Música Quando nós falamos de Jacó Eu vejo que Deus quer trabalhar no caráter do homem Deus quer trabalhar na vida do homem Às vezes, irmãos Às vezes o homem se acha tão santo Nós vemos as pessoas, irmão, estão na igreja no fervor E eu quero que vocês aprendam isso, irmãos Começou no fogo, termina no fogo É melhor você entrar frio e sair quente Porque morno, o Senhor vai vomitar Então, quando nós entramos na obra Quando nós entramos na vontade de Deus Se você for ver dentro da Bíblia Para os homens Aleluia Ficaram em dúvida, irmão Até João Batista Ele ficou em dúvida Irmão Maio Ficou em dúvida Por que, pastor? O João Batista Aquele que chamava as pessoas de raça de víbora Ele ficou em dúvida Por que, irmãos? Porque quando ele estava no mundo pregando a palavra Deus falou que ia mostrar sinais, prodígio E ele não viu, irmãos Deus usava ele na palavra Aleluia Deus usava João Batista Dentro da palavra Quando você vê aqui Enquanto Deus quer trabalhar É de todas as maneiras, irmãos É no louvor É na dança É na palavra Ver as irmãs aqui dançarem Deus, às vezes, pode usar as irmãs aqui na dança E usa quem está ali sentado E sentir que o irmão Maio Não gostou, irmão Maio? Não ficou uma coisa gostosa? Deus trabalha na dança, irmão Aleluia Isso não é coisa de Deus Não é pra você Que é cru Que você não tem uma visão As pessoas, às vezes, até criticam a dança, irmãos Mas, irmãos Minha dança Alguns chegam pra Moisés Dizendo, Moisés Estão no Arraial Lá, todo mundo se querendo Um profetizando, irmãos Todos Falassem línguas Todos foram batizados Oxalá Que Deus usa todos, irmãos Mas nem todos Querem receber de Deus Né? Então, às vezes, irmãos Deus, ele vai trabalhar no caráter do homem Como ele olhou pra Jacó Jacó Aleluia Espertão, né, irmão? Deus ama esses caras espertos, irmãos Deus ama ele Jacó era espertão, né? Ele passou o chinelo no seu irmão Exaú Enganou o seu irmão E saiu corrido Saiu fugido Porque ele enganou o seu próprio irmão Né? Já pensou, irmão? Se ele enganou o irmão Imagina os outros Se ele não enganou Ele não enganou, irmão Mas quando Deus tem um Trabalhar na vida do homem, irmãos Não importa o que ele fez lá atrás, Regina Não importa o seu passado Não importa o que você fez lá atrás Aleluia Ele quer mostrar que você não é nada E se ele quiser transformar Ele vai te transformar na sua vida Ele vai transformar a tua vida Glória a Deus Que quando o Jacó, irmão Ele enganou o seu irmão O seu irmão se irou Queria matar Ele foi lá e correu Aleluia Ele foi lá pra longe Fugiu E foi cair aonde, irmão? Lá Seus parentes Labão, né? É aí que Labão foi mais ligeiro ainda Falou Opa, o negócio aqui é bom Rapaz, aqui Aonde ele põe a mão O negócio prospera, né? Aleluia Quando ele via que Ele colocava a mão nas ovelhas A ovelha prosperava O negócio crescia O rebanho crescia E Labão olhando pra aquilo, irmão Ele falou Opa, vou pegar isso aqui pra mim Vou ficar com ele Porque ele é o canal de bênção Aleluia Então, irmão Deus, ele trabalha De tantas maneiras Porque às vezes Você quer entender Deus trabalhar Você quer entender O mistério de Deus E o mistério de Deus Ninguém entende, irmãos Por quê? Aleluia Quando ele trabalhou Fez tanta coisa Ele começou A prosperar Labão falou Opa, agora fazer Ele casar com a minha filha Porque se ele casar com a minha filha Ele vai ficar aqui Então aí vai crescer mais rebanho Vai crescer ovelha Vai crescer a cabela O rebanho vai ficar grande Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E Jacó queria ir embora, irmão Ele queria viver a vida dele Mas como aquele negócio Que você planta Você colhe Ele foi esperto Que enganou o seu irmão Pra ganhar A sua plenitude E foi embora E foi embora E o que que aconteceu Irmão Agora Labão foi Pegou ele Colocou ele Dentro da família Casou Casou Aleluia Pra que ele não Saísse perto Mas aí ele falou Não, agora eu tenho Que viver a minha vida Eu tenho que crescer O meu rebanho Eu tenho que crescer A minha família E ele queria ir embora E ali, irmãos Aleluia Foi sete anos pra cá Sete anos pra lá Aleluia Então o que você planta Você colhe, irmãos Deus Ele é misericordioso Ele tem o perdão Mas a consequência Ela vem depois Tem gente que é assim Eu fico vendo Que as pessoas Que quando saem, irmãos Da presença do Senhor Ele acha que ele vai ganhar Alguma coisa Não, irmão Ele só perde Eu estava falando com a Regina A Regina fala Ah, irmão Tem gente que Ele sai Aleluia E pensa que ele vai voltar No começo da fila Não, irmão Ele vai voltar Pro fim da fila Não, você já estava Na porta da bênção Você já estava Abraçando a bênção Aí você fala Ah, não, não aguento mais Aí você sai fora E o que acontece Quando volta Volta lá Pro fim da fila Vai orar mais Vai buscar mais Então eu fico vendo Às vezes Deus Ele quer trabalhar No caráter do homem E a pessoa não está Entendendo, irmão Ah, por que eu estou Passando por isso? Por que essa luta? Por que essa prova? Por que essa dificuldade? Tudo pra mim Irmão, tem gente Que se acha coitada Ah, eu sou coitado Ah, eu sabe Se Deus for abrir Seu livro lá Meu irmãozinho O negócio está feio Pra Deus, irmãos Porque nós lá Tem o livro das obras E o livro da vida Como que está O seu livro das obras? O que você fez? Aí tem gente que fala Eu fiz muito Fez nada Você nem começou, irmão Terranho, irmão O supermonte Desci em monte Quantas vezes, né, irmão Mario A gente foi pro monte, né Né Quanta gente subiu pro monte Ele Na época do Betel Aleluia Não, quero ir lá Quero ver fogo Quero ver O monte Foi lá, irmão Está aí, irmão Graças a Deus Está de pé Pela glória de Deus Irmão Esse irmão Mario Não é novo não Nós é Das caminhadas aí, irmão Irmão Mario Tem nos seguido há muitos anos Amigo do nosso irmão Oswaldo E eu fico vendo nisso Que Deus, ele quer trabalhar no caráter do homem Ele quer mostrar pra que o homem não mude o seu caráter Deixa de ser mentiroso Deixa de ser enganador Deixa de contar história E cai na realidade Que é a casa do Senhor E os pés do Senhor Porque quando Jacó, irmão Aleluia Ele viu que ele queria sair No meio de Labão Ele manda um mensageiro pra o seu irmão E manda algumas ovelhas De presente Para agradar A Thaís Oh, Thaís Eu pisei na bola, né Eu pisei na bola Mas aí tem uns Umas duzentas cabras Tem uns Oitocentos boi Vamos voltar à amizade Aí ela falou Não Aquilo ainda Vai acontecer Aí ele vai Um mensageiro De De Jacó Fala pra ele assim Oh, teu irmão Não recebeu Bem não Porque ele vem com Quatrocentos homens Pra cima da gente E o que ele fez, irmão O que ele fez Falou Aí não, né Vamos aumentar mais Vamos não aumentar mais a oferta Não é aumentando, irmão Não é no agrado É nos pés do Senhor Aí o que acontece, irmão Ele vai buscar A Deus Aí é onde está o segredo, irmão Que quando você vai buscar a Deus Aonde que ele vai tratar Do teu caráter Da tua história Da tua vida E vai mudar Que você não vai ser mais o mesmo Amém? Então vamos lá Vamos ler lá Gênesis 32, versículo 22 Eu vou ler o primeiro versículo Quem tiver com a Bíblia aberta Me ajude Que naquele dia mesmo Naquela mesma noite Jacó se levantou E tomou as suas duas mulheres Suas duas mulheres E as suas servas Seus onze filhos E passou por o vale de Jaboque 23 Quem achou? Tomou e fez-nos passar o e-mail E passar tudo o que lhes pertencia Ficando ele só Lutava com ele o homem Até o romper do dia E quando este viu Que não prevalecia contra ele Tocou a junta de sua coxa E se desconjuntou A junta de sua coxa Enquanto lutava com ele E ele disse Deixe-me ir Pois o dia já rompe E ele disse Eu não te deixarei ir A não ser aqui Minhas abençoas E disse-lhe Qual é o teu nome? E ele disse Jacó Então disse Não se chamará mais O teu nome Jacó Mas Israel Pois como príncipe Lutaste com Deus E com os homens E prevaleceste E Jacó lhe perguntou E disse Diz-me Rogo-te teu nome E ele disse Por que é que tu perguntas O meu nome? E ele o abençoou ali Aquele lugar Chamou Jacó Peniel Pois disse Via Deus Face a face E a minha vida Foi salva Amém irmãos Amém Aí você vê Quando Deus Ele quer Trabalhar na vida Do homem Ele não tem que ter Multidão Ele não tem que ter Pessoas As vezes Deus Ele quer trabalhar Na minha vida E ele quer falar Comigo Só As vezes Deus Ele quer falar Com você Na madrugada Não quer falar Com Mateus As vezes Deus Ele quer um particular Com você Não é com Mateus E aí a gente Tem que entender Irmãos Para que Deus Fale comigo Eu tenho que entender E ouvir A voz de Deus Jacó Ele entendeu Alegria Porque Quando ele pega As suas mulheres Suas servas E os seus onze filhos Leva para um lar E volta Sozinho Irmãos As vezes Nós estamos Num lugar Na prova Num vale E está aí Olhando para um lado E para o outro E estamos sozinhos E alguém pode perguntar Dizendo assim Por Deus Eu estou sozinho Não Você não está sozinho Deus Ele fez que você Passasse todo mundo E voltasse Para você ter um particular Com ele Irmãos Ele não quer multidão Ele quer que você Fale sozinho Com ele Ele não quer A sua família As vezes ele quer Falar com você Não é com seus filhos Ele quer falar Aleluia Com você Face a face Aleluia Porque é fácil As vezes eu chamar Ô Ô Felipe Vamos orar Mateus Vamos orar Taís Vamos orar Não Irmão Deus Ele quer que eu ore Ele quer que eu Eu busco Para que eu Irmão Venha aprender A andar sozinho Eu não preciso De ninguém Sabe por quê? Porque eu já tenho O Senhor Ao meu lado Irmãos Ele quer que você Aprenda a caminhar Com seus pés Firme Porque as vezes Irmão A quem não quer ir Você vai Se as vezes O Mateus Fala assim Hoje eu estou cansado Mas você Ele não está cansado Mas eu vou Então vai lá Faz a minha parte Porque irmãos Nós temos que estar Um Temos que andar em dois A Bíblia diz que tem que andar em dois Porque se um cair Tem o outro para ajudar a levantar Mas se Deus Ele quer só falar com você Taís Você vai obrigar o Mateus A acordar de madrugada Ele vai falar assim Não mandei você Ele chama o Mateus Levante você E fale comigo você Não é o Mateus Então nós temos que entender Irmãos A chamada Porque as vezes Ele quer falar na madrugada Quando Deus Ele Quando o Senhor Falou com o Jacó E ele passou Irmão Ao ribeiro E ele volta Ele encontra um homem Um anjo E começa A ter uma luta Corporal Briga irmão Briga mesmo Quando começaram a brigar Aí começou a aclarear Começou a sair o sol E o anjo Quer ir embora Porque ele tinha que ir E ele E Jacó Não queria largar Ele disse Eu só te laico Quando você me abençoar Ele disse Qual é o teu nome? Ele disse Jacó O que que chama O que que significa Jacó Enganador Então você não vai chamar Mais Jacó Você vai chamar Israel Glória a Deus Por que Israel? Porque Lutaste com Com o príncipe E com O anjo do Senhor Irmãos Porque não era qualquer irmão Ninguém Briga com o anjo Tem que ter intimidade Irmão Tem que ter Sabe É por isso que Deus escolheu Jacó Às vezes as pessoas não entendem É o que Jacó Era enganador Mas é porque é isso Deus ele não escolhe os bonzinhos Irmão Deus ele escolhe só os ruimzinhos Só os ruimzinhos Não tem ninguém aqui Bonzinho não A cara da Tamiris Ela acha que é boazinha Mas irmão Vai pelo lado dela Ninguém conhece irmão Só Deus sabe A mãe dela E ela mesmo Que nem eu conheço Porque ela tem uma cara Daí com uma Parece uma rosa Vai nessa E os espelhos Só Deus conhece O coração E Deus ele tinha que tratar No caráter do Jacó Ele tinha que brigar Irmão Às vezes você quer Receber a vença Mas você não briga Sandra Às vezes a gente não brigamos Às vezes a gente Ah mas tá bom assim mesmo Não irmão Ele não quer isso Ele quer que você Ele quer que você Dê o primeiro passo Ele quer que você Dê Faça As coisas irmão Ele não quer que você Tá bom assim mesmo Ah Se você quiser Se você não quiser Não irmão Ele não quer isso Ele quer que você tenha Atitude Coragem irmão Porque Eu tenho certeza Se alguém mexer Com meu filho Irmão Parou Opa Opa Aí não irmão Quer vir Pode vir Mas não mexe Com meu filho não Meu filho Olha se mexer Irmão O negócio fica feio Pensa Deus Irmão Olhando pra você Falando assim Nossa Laís Hein Quem te viu Quem te vê Dentro da igreja Alguém olhar hoje A Laís As amigas dela Nossa Quem te viu Quem te vê Agora Agora Uma santa Não Não é que ela É uma santa É que Deus Não escolhe os bonzinhos No mundo Deus só escolhe as coisas Que não Presta Presta Entendeu Não tem ninguém Bonzinho Os bonzinhos Que nasceram No começo evangélico Foi Daniel Felipo João Mas voltou Os seus negocinhos Aí que a gente Então eu Sempre ensinei Respeite Que você tem um tio Que é deficiente Se Deus Depois dele No mundo Assim Porque ele quis Assim Não é porque O pai dele Pecou A mãe dele Pecou Porque se você For ver Da bíblia Perguntar Jesus Quem que pecou Era um cego Menino cego Quem que pecou Era o pai Ou a mãe Não Ninguém pecou Para que o meu nome Venha a ser glorificado Aleluia Glória Então as vezes As pessoas Têm que aprender Isso eu ensinei Eu ensino a ele Caráter Irmãos Tem que ter caráter Você entendeu Não é porque você é gordinho Ou porque você é magrinho Ou porque você é careca Ou porque você é cabeluda Porque você é magra Ou porque você é feia Não Não tem isso Irmãos Não tem Então Deus Ele trabalha No caráter da pessoa Dentro da pessoa Para que a pessoa Irmão Quando ela Ela começar A trabalhar Na obra Ela saber Trabalhar com as pessoas Ela respeitar As pessoas Ela respeitar Os mais velhos Ela respeitar O obreiro Ela respeitar O diácono Tem que respeitar Trabalhando no caráter Já irmãos É dos jovens Que sai isso Então Jacó Ele precisava ser tratado No seu caráter Ele era enganador Já não vai Já não é mais Porque ele brigou Com o anjo Ele queria receber Ele queria receber Uma resposta De Deus Porque ele já estava Cansado de sair Fugindo do seu irmão Então ele queria Uma resposta Mas para Deus Dar a resposta Ele tinha que brigar Aleluia Para ele brigar Irmão Aleluia Tem que ter intimidade Com Deus Aleluia Então Deus Ele queria Que ele tivesse Intimidade Sozinho É sozinho Irmãos A intimidade Nós temos que ter Com Deus É sozinho Às vezes eu quero Alguém para andar Comigo E Deus fala Não quero que ninguém Ande com você Vai sozinho Porque eu quero Trabalhar no teu caráter Eu quero mostrar Para você Como que é lá fora Como que é o mundo Para que quando você Souber Entrar no meio De um povo Você saber Sair Do meio Do povo E as pessoas Olharem e dizerem Aí vai o homem De Deus Aí vai uma mulher De Deus Tem que ter o respeito Então Jacó Ele precisava Que Deus Trabalhasse No caráter Dele E é por isso Que ele vai Trabalha Ele briga Com o anjo E amanhece Irmãos O anjo tem que ir Aleluia Aí ele não pode ir Porque o Jacó Segura o anjo Ele disse Eu só largo Quando tu me abençoar Aleluia Ele disse Qual é o teu nome Jacó Então o teu nome Já não é mais Jacó O teu nome Vai chamar Israel Porque Lutaste Como príncipe Irmãos Então se você Luta pela tua Benção Pela tua Vitória Taís Você vai receber Mas agarre Só solta Quando ele te abençoar E quando nós Vemos aqui Lá no versículo 26 Então o homem Diz Deixe-me ir Pois já Rompeu o dia Porém Jacó Respondeu Não Deixarei ir Se não Me abençoar E perguntou Qual é o seu nome Meu nome É Jacó E ele respondeu É Jacó O 29 E perguntou Jacó E disse Disse Peço Qual é o teu nome Ele queria saber O nome do anjo E dele Vou falar o meu nome Eu já estou te abençoando Então Irmãos Agarre Brigue Irmãos Vendo as coisas De Deus Porque hoje Irmãos As pessoas Você vê que As pessoas falam Que conhecem Deus Que já viu Deus E parou Então você não viu Deus Você não brigou com Deus Você não viu Deus Faça a faça E a gente fala Eu vi Deus Faça a faça Mas aí você vai ver Ele está no mundo Mas como que é isso Que você viu Deus E está no mundo Irmãos Não pode Irmãos Quem vê Deus Irmãos Porque olha aqui Olha que lindo Jacó E Jacó Chamou aquele lugar Peniel Pois Disse Viste Deus Face a face Na minha Vida E fui Poupado Hoje não poderia ter matado ele O que o anjo fez Irmão Só tocou Na junta Da sua Coxa Aí Jacó Ele era perfeito Jacó já não é mais perfeito Irmãos Ele tinha uma marca Ele já estava com Uma ferida Uma marca Na coxa E ele andava E ele andava Tordo Aí as pessoas olhavam Peraí Mas aquele ali não é Jacó Não, não Jacó não anda assim Não, não Aquele é Jacó Não, não, não Esse não é Jacó As pessoas que conheciam As pessoas que conheciam A sua família E disse Mas peraí Jacó Ele saiu daqui Andando normal Esse daí Estava em um Manco Não, irmãos É porque Deus Ele tinha que marcar Jacó Ele tinha que dar um sinal Para ele Para toda vez Que ele olhasse Aleluia Para aquela Para a sua coxa Para aquela perna Que ele estava mancando Ele falava Esse é sinal de Deus Irmãos Então não tem como Quando a gente vê Deus Quando Deus não dá um sinal A gente queria voltar Para trás Não tem, irmãos Não tem Eu falo às vezes Mas eu falo assim Porque às vezes Eu estou nervoso Às vezes eu estou estressado Mas não tem, irmão Como a gente voltar Não é assim, Fê? Não tem Você viu O pastor Fernando Irmãos Olha a história dele Hoje, irmãos Olha ele aí Né? Quem não tinha um rim Quando estava perdendo Um rim Ele foi lá Brigou, irmão Ele brigou com o anjo Falou, não, peraí E às vezes Às vezes a gente chorava, irmãos Às vezes eu falava Senhor, teu cego Meu, toda vez Eu, Fernando Saia da minha casa Correndo para ir na Renascer Não ficava no almoço direito Saia comendo Correndo Com a responsabilidade Que ele tinha na igreja Irmãos Essa família Eu falo assim Aleluia Eu conhecia eles Dentro da Renascer Irmãos Eles batiam cartão E era tipo Com hora extra Porque ele chegava antes Ele tinha o horário dele Era aquele horário E acabou, irmãos E eu falava Deus, por que tudo isso? E a gente fica perguntando Para Deus, irmãos Aí Deus fala O meu trabalhar Eu não explico, irmãos Se eu quero fazer um milagre Ele vai fazer um milagre, irmãos Ele vai fazer um milagre Ele pegou? Não O menino que eu conheci Nunca falou para mim Que parou de ir na casa da igreja Porque eu contei A época que eu conheço ele Ele é dentro da igreja Ele é a pastora de Lisandre Dentro da igreja A gente ficava perguntando Deus, eu ficava, meu A situação dele Da Lisandre Ele falava Deus, irmão A gente não aceita A gente não E aí Deus olhava para mim E dizia Aceita o que? Quem você não aceita? Se eu quero trabalhar Eita, glória Irmãos, a gente questionava um monte Eu e a pastora Lenita A gente questionava A pastora me ajuda Me ajuda Me ajuda E a gente ia brigar Irmãos, lá no monte com Deus Eu brigava com Deus Eu falava Mas Deus, teu cérebro Precisa da cura Por que? Que ele está tão assim? E a gente fica questionando Sando Pela nossa enfermidade Você não conhece a história do Fernando? Conhece? Um pouquinho Do rir dele E a gente fica perguntando Mas por que eu? E se Deus quer trabalhar na tua vida Para mostrar para algum da tua família Que ele é Deus na tua vida Às vezes a gente fica desmorecido Irmãos A gente quer Não para Não estou aguentando Não, não Você vai aguentar, irmão Deus, ele não dá Ele dá o frio Conforme o seu cobertor Ele não vai te dar Para te matar, Sander Ele vai te dar Para te amadurecer mais Para te mostrar alguma coisa Alguma coisa Ele quer te mostrar E você ser uma mulher E depois Uma mulher que tem experiência E dizer, irmão Irmã Eu passei por isso Mas Deus me curou Eu passei por isso Mas Ele me curou Como que eu posso falar Para a irmã Sander Se Deus me curou, irmão Como que ela pode chegar Num ciclo de oração um dia E tiver a pastora Elisanda doente E dizer, isso aí Nada para Deus Que Deus foi na minha vida Aleluia Irmão, se Deus Ele está trabalhando Com cada vida aqui De uma forma É porque Ele quer que você Seja um sinal de Deus Que você mostre Que Ele trabalhou Curou a tua vida Porque é fácil O meu contar O segundo dos outros Eu quero ver contar o meu Se você for ver Já agora Ele Deus Ele trabalhou No caráter Quando ele chegou Perto A mulher dele olhou assim Mas o que aconteceu Ele nem te conta Então conta não Porque o negócio Só foi para mim mesmo Deus falou comigo E Deus me deu a benção Eu recebi a minha vitória Então se você recebeu Glória a Deus Então tem coisas Que a gente não Temos que contar A gente tem que Fechar a boca E deixar Deus trabalhar Deus traduzir Irmãos, é tão lindo Quando eu vejo Essa igreja aqui Assim Com os meninos dançando Quando eu vejo Que nem o congresso Das irmãs Irmãos, estão de parabéns Irmãos Esse ano foi o melhor Congresso das irmãs Não desfazendo Dos outros Mas para mim Foi o melhor congresso Que eu amei Para mim foi tudo certinho Irmãos Tem o contratempo? Tem Tem alguma coisinha Que vai dar uma fora E tem Nem tudo é perfeito Irmãos Que se não Irmão As pessoas se inchem Saiu perfeito Porque foi Eu que estava na frente É porque eu fui lá E fiz A contesina Deus Então Deus Ele trabalha Na vida dos jovens Na vida das irmãs Na vida dos vagões É cada culto Irmãos Aqui é um curso diferente Um livrinho Faz para Você tem que fazer assim Não irmão Faz do jeito que Deus manda Glória a Deus Quando Deus manda Irmão O negócio vai perfeito Agora se eu fizer Inventar moda Irmão Não vai sair Nada Não vai sair Porque é eu Que estou fazendo Mas quando Deus Está na frente Você deixa Ele Tomar réde Irmão O negócio começa a andar A vida do crente Ele começa a ir A minha vida Irmãos Eu falo Três anos de covid Irmãos Eu nunca passei O que eu passei Por esses dias Eu estou saindo De um vale Que eu não desejo A ninguém Irmãos A ninguém Covid Eu achava Que nós ia passar Na fome Irmãos Mas não foi Foi diferente Irmãos De um ano Para cá Minha vida Foi um ano Nem isso Tinha dois carros Já não tem nenhum E a gente pega A carona com um Pega a carona com outro Pega o ônibus ali Irmãos Eu não desejo a ninguém Aí você Vai questionar Deus Aí você Será que você Não está em pecado Vai falar Com Ele Irmão Manda Ele te mostrar Se Ele tiver Ele te falar Me fala Onde que eu estou errando Mas não é Se Ele quer trabalhar No meu caráter Ainda mais um pouco Se Ele quer me mostrar Mais uma coisa Diferente Que eu tenho que Mostrar para a igreja Porque não é só Quando eu tenho um carro Eu sou abençoado Não é só quando eu tenho dinheiro Que eu tenho Deus Irmãos É na hora que você está Comendo ovo E você está dando glória É glória Várias vezes nós comemos Picanha Irmãos Glória a Deus Nem ovo às vezes tinha Na minha casa Nem para comer cozido Irmão Mas fecha a boca O negócio vai vir Quando vir Eu tenho certeza Irmãos Que Ele vai vir Com honra Aleluia Vai vir com honra O Fernando Deu o emprego Um do lado do outro E hoje Não Foi o que minha pastora Ele até contou Irmãos Não podia nem ter falado Porque Irmãos E se Ele quis mostrar Coisa melhor Como está Hoje melhor E vai ser melhor ainda Glória a Deus O negócio é Vai andar Irmãos E às vezes Ele quer trabalhar No meu E no teu caráter Irmãos Alguma coisa Antônio Que Deus Ele quer fazer Na nossa vida Porque A Sandra é sua esposa Vocês são uma carne só Né Às vezes Você quer ensinar ela Ou ela tem Ou Ela vai ensinar você Né E a gente conversar Muito em casa também Então irmãos Você fala Vamos entrar Vamos dar uma melhorada Vamos dar uma melhorada E às vezes A gente vai entrando Irmão Vai entrando Não é feio Irmãos Às vezes você dá uma torcida E fala Não mãe Tá certo Eu tô errado Não é feio não Irmãos Quando a gente tá irando A gente tem que parar E ouvir Porque se você Continuar no erro Cuidado pra você Não se machucar Cuidado pra você Não se machucar Porque a gente só dá valor Quando a gente Lerre As pessoas só dão valor Quando a gente perde E quando perde Fica um pouco mais difícil Não deixa Irmãos Você perder Pra você Depois falar Eu quero de volta Porque é um pouco complicado Irmãos Não deixe que você Divinha A igreja Achando que você Ficar na tua casa Vai ficar bom Vai ficar bom Vai piorar Aí vai piorando Aí vai piorando E quando for ver Irmão Você tá no fundo do poço E pra tentar tirar você Do fundo do poço Pensa irmão Um poço Chegue lá E você querer subir Não pode Porque você tá lá no fundo E não consegue subir Você não tem força E você não quer a ajuda de ninguém E você fala Eu sei Deus vai vir Deus vai vir Não Você tem que dar o primeiro passo Você entrou no poço Porque Deus não coloca ninguém no poço Você que caiu Porque você quis entrar no poço E depois fica difícil Sair Você entendeu? Então Às vezes Deus ele que tá trabalhando Na minha e na tua vida No nosso caráter Não faça a pergunta pra Deus Irmãos Olha Deus Clame a ele Busque a ele Na madrugada Pergunte a ele Não é porque você hoje Tá passando um vale Augusto Que tá tudo perdido Não irmão Às vezes Deus ele quer te tratar Mais alguma coisa aí Pra você ser melhor Lá na frente Pra você saber Administrar a tua empresa Pra que ninguém Dê desperto pra você Porque é fácil Irmãos Você catar as coisas dos outros Difícil é você conquistar Porque quando você conquista Você dá valor Tá cheio de crente Deus abre a porta Deus abre a porta Aí Deus abre a porta Ele nunca mais aparece na igreja Porque eu tenho mais tempo pra Deus Aí Deus tá vendo? Porque eu não abro a porta Mais pra ninguém As pessoas tão assim Recebendo a bênção Nunca mais volta São os dez lembrosos Só vai um agradecer Porque Deus tem que trabalhar Com muito caráter Nas pessoas Irmãos Conhecer a Deus Não é só de ouvir É de você sentir Na hora que você tá Naquele vale Deus tá do teu lado Dizendo assim Não desista Porque eu não desisti De você Deus ele não desiste Da gente A gente que desistiu dele A gente que virou Uma resposta pra ele Irmãos Eu tava vendo Eu mandei Depois eu vou mandar Pra vocês Um pastor falando Irmãos Da crucificação De Jesus Que Deus Se irou E matou Seu filho Por causa dos nossos Pecados Que quando viu Jesus Irmãos Só vendo A enquete do pastor Irmãos É tremendo O rapaz que tava falando A enquete Começou a chorar E o que ele falou Tem fundamento Irmãos É a coisa mais linda Depois eu vou No meu banco Da igreja A coisa é muito Muito profunda E a gente fica Às vezes só no raso A gente tá no vale Na provinha E não queremos mais fazer Porque Ai eu tô tão assim Entendeu Eu assim Ou assado Irmãos Não vai mudar A minha A minha atitude Dentro do ministério Chegamos hoje aqui Deu um talento Na igreja Os irmãos ajudaram Daqui a pouco Eu larguei aqui Caso menina E fui socorrer A irmã santa E assim Não ajudando o outro Irmão Porque eu sabia Que às vezes Poderia atrasar Às vezes o pastor Vem e toma a frente Irmão Não é porque É porque eu Sei que pode acontecer Alguma coisa E vamos atrasar E a gente me sai Às três horas Então eu vou adiantando E quando se chegar Se não chegar Já tá pronto E só arrumar as cadeiras E foi uma bênção E Deus tratou muito Na minha vida Amém Fiquei feliz Com a irmã santa Tá aqui com a gente Ela tá arrumou Irmãos E eu quero pros irmãos Olhem pela vida dela Irmão Lembre Da irmã santa Amém Que Deus abençoe Que Deus abençoe vocês Senhor Neste momento Eu quero te agradecer Pai Por este encontro Maravilhoso Obrigado 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 Senhor 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 Ó Pai O seu sistema nervoso Pai De ansiedade Senhor Ó Pai amado Já dá todo A toda a parte De vitalidade Senhor Que toda a enfermidade Vai haver tirada Em nome de Jesus Amém Que a graça Toda a gente Deus abençoe A comunhão de Deus Pai Que seja com todos Nós para todos Sempre Diga Amém Terminado Em nome de Jesus Amém Amém